Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito penal, então você fique antenado aí, porque as coisas são muito interessantes, que serão perguntadas hoje. Lembrando a vocês que vocês podem, porque esse é um programa de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail, para que elas cheguem aqui, ou então podem mandar também através do nosso WhatsApp. Quando eu digo cheguem aqui, é porque eu estou acostumado a estar lá no estúdio da TVE, mas eu estou na minha casa, e quem vai responder as perguntas de hoje também está no escritório dela, também tratando de responder as perguntas. Tudo isso graças ao pessoal da equipe técnica da TVE, que está conosco hoje, nos colocando na internet. Está bem? Esse programa é repetido sempre amanhã de manhã. 8 e 15 da manhã, você pode, se tem alguma dúvida a respeito da pergunta, da resposta, a respeito do conteúdo do programa, por favor, assista amanhã a reprise, ou então mande uma nova pergunta para nós. Esse programa pode ser assistido ao vivo também, você clicando em TVE pública, TVE ao vivo, e daí você vai assistir no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver, você assiste ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Está bem? Hoje nós vamos falar, como eu disse no começo, de direito penal. E eu tenho a satisfação de, mais uma vez, receber aqui a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem com a senhora? Boa noite, Machado, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Estou muito feliz porque o nosso programa está ganhando cada vez mais pessoas participantes. Eles perguntam, e agora as perguntas chegam a fluir, pelo que eu mandei para a senhora hoje, ou esses dias, já estão perguntas, tem perguntas de todos os tipos aqui. Mas o que nós vamos fazer é assim mesmo, não é? É, esse é o objetivo, manter as pessoas atualizadas. É verdade, que bom. Então está, vamos lá. A primeira pergunta é da dona Marina, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte. Meu marido levou 230 reais para depositar numa lotérica. O rapaz que fez o depósito só depositou 130 reais. Meu marido errou, pois não conferiu o comprovante. Fui até a lotérica e o atendente negou que o dinheiro esteja lá. Mas eu tenho certeza que está, pois meu marido foi direto para lá, demorando três minutos, já que não parou em lugar nenhum. Eu mesma conferi o valor, coloquei um envelope fechado. Pergunto, doutora Luísa, quem pergunta é a dona Marina, aqui de Porto Alegre. Como devo proceder? Boa noite, novamente. Sempre o momento ideal é, quando for feito um pagamento ou um depósito, sempre conferir se é esse realmente o valor que foi depositado. Nesse caso, há uma diferença de 100 reais. Tem que dar uma conversada também com o gerente da lotérica, pedir para rever as gravações, para rever a própria transação e ver se de fato foi entregue os 230 reais ou se só foi entregue 130. Caso não consiga entrar nesse diálogo, pode sim fazer uma ocorrência, levar sua esposa como testemunha, informar o nome completo dela, informar o seu nome completo, levar o comprovante, dizer qual lotérica foi feita, qual o funcionário que depositou e o gerente da lotérica. Temos aqui a pergunta de uma pessoa anônima que mora na cidade de São Leopoldo, doutora Luísa. Ela diz o seguinte, tenho 18 anos e moro com minha mãe e com meu tio. Ele não está deixando eu sair de casa em hipótese alguma. Fala que tem uma ordem judicial dizendo que é para eu ficar só em casa. Estou trancada em casa faz quatro dias sem colocar um pé na rua. Cada dia cuido da minha mãe que é cadeirante. Não tenho mais condições psicológicas para morar com meu tio, pois ele é muito controlador. Eu quero sair de casa, mas tenho medo de falar alguma coisa para minha mãe e ela não se sentir bem e acabar passando mal. Aí ela quer, essa pessoa que é anônima, ela dizia no Poldo, ela quer uma indicação para uma solução para o caso dela, doutora. Bom, em condições normais, uma pessoa não pode ser segurada dentro de casa. Não tem motivos para que ela tenha que ficar em casa. Então, o que eu sugiro? Que tem que perguntar para esse tio qual é a ordem para ela ficar em casa, que eu acredito que ela não exista. Assim, ligar para a polícia, no 190 da Brigada Militar, e informar que ela está sendo vítima de um cárcere privado. nisso, entrou em contato com a polícia, a polícia vai se dirigir até o endereço dela e ela vai ser retirada de casa. Perfeito. Tem a pergunta aqui da dona Joyce, que mora em Canoas, e é uma pergunta bem simples e ela não deu maiores detalhes, mas o que está escrito aqui. Meu marido está preso na delegacia de Canoas por roubo. Ainda não foi para o presídio central. Tem alguma coisa que eu ainda possa fazer? Pergunta a dona Joyce, lá de Canoas, doutora Luísa. Sim. Esse é o momento ideal para ou contratar um advogado, ou chamar a defensoria pública, caso não tenha condições financeiras. O que precisa saber? Qual o real motivo da prisão? Quando uma pessoa é presa, ela pode ter sido presa em flagrante, roubando, ou já tinha algum mandado preventivo para ele, ou até mesmo ele estava foragido de um processo de execução criminal. Talvez ele já tivesse sido condenado e ele estava foragido. Na delegacia, eles informam normalmente o motivo da prisão e pode pedir também uma cópia desse motivo. Agora, claro, eu estou falando com base em poucas informações, né? Então, tem que analisar de caso a caso. Mas eu indico sempre procurar recurso, procurar um advogado ou a defensoria pública. Porque nesse momento, pelas informações que foram passadas, ele está esperando vaga em algum presídio, por isso que ele ainda está recolhido na delegacia. A próxima pergunta é da dona Vera, que mora aqui em Belém Novo, aqui em Porto Alegre mesmo. Também é uma pergunta curta e objetiva. Quero retirar uma queixa que fiz contra meu companheiro, pois não quero que ele seja preso. E ela quer saber, a dona Vera, que mora no bairro Belém Novo, o que ela deve fazer, doutora Luísa? De acordo com a lei Maria da Penha, a renúncia desse direito, o fato de tirar a queixa, ela pode ser feita antes do recebimento dessa denúncia perante o juiz, sendo designada uma audiência para isso. Ela vai numa audiência e ela diz para o juiz que ela não deseja mais representar criminalmente contra o seu companheiro. E também, nós advogados também orientamos as vítimas que realmente não querem representar contra os seus maridos a fazerem uma declaração de próprio punho no tabelionato, demonstrando que não possui mais interesse pelos motivos que elas têm ou que não foram agredidas ou que não querem mais levar o processo adiante, a autenticar e juntar nesse processo ou ir até a delegacia, levando essa decisão de próprio punho, para juntar no próprio inquérito policial. O delegado de polícia vai mostrar o inquérito e pode juntar essa declaração dela. Isso aí, doutora Luísa, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora particular minha. Isso aí demora muito tempo? A pessoa age com rapidez e celeridade e as coisas acontecem rapidamente ou demoram muito? Depende muito. Se é um caso de uma agressão muito grave, normalmente esse processo vai adiante e é dado celeridade ao processo. Agora, se ele é um processo um pouco mais, ah, são só ofensas, costuma demorar um pouquinho mais. Mas hoje em dia, com a Lei Maria da Penha e as delegacias especializadas, as medidas protetivas, as mulheres, elas estão muito bem amparadas. Então, leva em torno de uma semana, 15 dias, até sair a primeira decisão do juiz e depois, para designar uma audiência, mais ou menos em torno de três a quatro meses. Bom, deixa eu seguir aqui então na minha pergunta. Enquanto isso, a pessoa fica presa, não fica presa? Como é que responde liberdade? Como é que fica isso aí? Tem casos que ela pode ficar presa e tem casos que ela vai ficar em liberdade. Eu não tenho como aqui generalizar, né? Porque a gente não sabe se, às vezes, não foi uma tentativa de homicídio, no caso, uma tentativa de feminicídio, ou se for pequenos arranhões, escoriações. Eu não tenho como mensurar aqui. E tem casos também que a polícia foi chamada naquele caso e a pessoa foi presa em flagrante. Então, vai depender da ordem do juiz se vai mantê-la presa ou não. Ah, bom. Então tá. Então, a senhora me desculpe por ter feito tantas perguntas assim, mas é que uma coisa puxou a outra e eu fui falando assim para tentar estalecer da melhor maneira possível do nosso telespectador. Claro, mas eu estou aqui à disposição. Ah, perfeito. Eu sei disso e, por isso, tomei a liberdade de fazer as perguntas para a senhora. A próxima pergunta, doutora Luísa, é da dona Joelma, que mora na cidade de Tramandaí. Ela diz o seguinte, me divorciei e voltei a usar meu nome de solteira. Gostaria de saber se posso ser envolvida em processos que foram iniciados contra meu marido quando éramos casados. Ele fez várias trapaças e sempre envolveu o meu nome. Acabei sendo processada junto. E daí, doutora? A senhora precisa ir no fórum e pesquisar o seu nome, tanto de casada quanto nome de solteira, e saber o que está acontecendo, quantos processos estão em andamento. Após isso, deve realmente contratar um advogado ou ir na Defensoria Pública para tomar pé da situação. Nessa, aproveitando o gancho, só para mostrar que se tem dívidas, alguma coisa assim, tudo depende também do regime de casamento, seja comunhão universal, a parcial, ou a separação de bens. Mas, converse com o seu advogado e já leve em mãos a pesquisa feita no fórum. Doutora Luísa, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu, antes do programa, lhe disse que a senhora não precisa mais tomar água nesse copo porque eu vou lhe dar uma caneca do consumidor em pauta aqui. Mas o nosso intervalo é bem curtinho, é só o tempinho de tomar um gole d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito penal. Estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes, que está trazendo essas informações muito importantes para vocês. Como esse é um programa de utilidade pública, é feito com as perguntas que vocês nos mandam, eu vou dar aqui os endereços para que vocês mandem as perguntas, então, para que a gente possa atendê-los. Você pode mandar a pergunta pelo nosso e-mail, que é bem fácil, é esse que está aí. Você lê uma vez e decora, sem problema nenhum. Ou então manda pelo nosso WhatsApp, que também é bem fácil, é só você ler uma vez ou duas e já decora e já pode mandar as perguntas para cá. Todas elas serão respondidas assim que chegarem aqui. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas as perguntas serão respondidas todas. Como, por exemplo, doutora Luísa, a pergunta que vem de Alvorada é do senhor Fernando. e ele diz o seguinte, minha namorada está há sete meses sem assinar a folha de regime aberto. E o Fernando gostaria de saber se ela pode voltar a ser presa ou não. Pode, doutora? Depende. As apresentações em juízo estão suspensas devido à pandemia. Eu sempre recomendo as pessoas enviar um e-mail tranquilamente da sua casa para o cartório onde está ocorrendo esse processo e perguntar se naquele cartório daquela cidade se as apresentações permanecem suspensas ou se elas já voltaram. A princípio, permanecem suspensas no estado todo, mas é sempre bom garantir para a sua cidade mandar um e-mail e ficar tranquila. Desculpa ele fazer uma pergunta, hoje estou curioso demais, mas, doutora Luísa, em tempos normais, quanto tempo a pessoa pode ficar assim, se a senhora souber me responder, sem problema nenhum, quanto tempo a pessoa pode ficar sem assinar essa folha de regime aberto? Depende do tipo de processo. Tem alguns, quando a pessoa, o processo está acontecendo, ela está sob liberdade, as assinaturas são mensais ou depois, quando ela está em livramento, já está condenada, está em livramento condicional, existem as apresentações mensais, trimestrais e semestrais. Ah, bom. Hoje eu estou, estou muito curioso hoje, estou perguntando muito, porque direito penal é uma coisa realmente que, assim como não atinge ninguém que a gente conhece, pode de repente atingir, a gente se ver envolvido numa situação que não gostaria de ficar. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Meu filho foi agredido por colegas de aula. Eles o ofenderam no intervalo e na saída havia uma turma que bateu muito no meu filho. Além das escoriações, ele teve dois dentes quebrados e um corte muito profundo na perna. Sei o nome dos agressores e pergunto se devo registrar um BO na delegacia do bairro onde moramos. deve, doutora? Sim, precisa fazer um boletim de ocorrência. A senhora vai se direcionar à delegacia para a próxima, vai levar o seu filho, o seu filho vai explicar o que aconteceu, que ele foi vítima das ofensas, foi vítima de agressão e lá ele vai ser conduzido também ao departamento médico legal para fazer um auto de lesão corporal e informar tudo o que aconteceu. é sempre importante nesses casos levar também a alta do hospital onde ele foi atendido e também todos o tudo que o que o médico lhe receitou, todos os medicamentos para informar o grau dessa lesão, essa parte na criminal e na parte cível pode também ajuizar uma ação contra esses agressores também e contra a família deles porque eles são responsáveis pelos filhos menores de idade. E deixa eu de fazer uma pergunta doutora, desculpe, mas eu estou fazendo perguntas hoje de montão, mas eu quero, mesmo eles sendo menores, pode ser registrado em BO, tudo direitinho, sem problema nenhum? Pode, o menor de idade pela lei, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, então vai ser registrada essa ocorrência e vai sim, serão apurados os fatos e vai ter na frente do juiz, ele vai ser talvez condenado ou não, vai ocorrer o processo, mas tudo normalmente, sim, eles são chamados menores infratores. Tá bem, então o menor comete ato infracional e o maior comete crime, tá bom, é assim mesmo, é a lei. Bom, o Geraldo de Nova Prata diz o seguinte, foi condenado a dois anos em regime fechado e acusado de roubo numa ferragem em que eu trabalhava. Acontece que nunca foi esclarecido que fui o autor do roubo. Tenho minha consciência tranquila pois nunca roubei nada. Meu advogado foi negligente. Agora que estou livre novamente, posso processar a ferragem e indicar quem roubou? Tenho diversas provas de quem praticou o roubo. Só não sei porque ela não apresentou antes, mas isso é um problema seu, doutora Luísa. É, a sugestão é que ele contrate um advogado ou a próxima defensoria pública para ajuizar uma revisão criminal para provar e juntar essas provas que não foi ele o autor do fato. Mas essas provas elas precisam ser realmente muito boas porque o judiciário para reconhecer que falhou é realmente muito grave. então nós orientamos essas provas serem muito robustas e também o acompanhamento da polícia ajuda talvez levando na delegacia conversando e para mostrar olha não foi assim vamos reabrir essa investigação mas contrate alguém para poder lhe dar uma maior atenção não faça as coisas sozinho. Pois é se ele eu acho que se ele soubesse disso né doutor ele teria pelo menos entregue as pessoas que roubaram ou quem roubou e não ele porque ele cumpriu a pena toda né no lugar de um outro bom é nós não temos acesso a essas informações para poder explicar melhor né mas essa é a orientação ele precisa de uma ajuda tá bem a dona Isolda ela mora na cidade de Cachoeirinha ela diz o seguinte tem um processo por dirigir embriagada agora fui olhar na internet e consta um despacho informando que o processo foi encaminhado ao ministério público e a dona Isolda que mora lá na cidade de Cachoeirinha quer saber se tem alguma coisa que ela possa fazer doutora Luísa o ministério público ele é o titular da ação penal ele quem faz os pedidos assim como a defesa mas quem decide é o juiz agora é o momento de aguardar e conversar sobre o caso com o advogado criminalista ou a defensoria pública para que seja explicado os rumos que possam ter possam ter esse processo doutora Luísa as perguntas foram todas elas um pouco diferentes hoje mas nada que impeça que os nossos telespectadores sigam mandando questionando as coisas desde que encaminhem para o direito penal é isso? isso devem continuar mandando tá bom então doutora Luísa Menezes chegamos ao final de mais um consumidor em pauta que hoje tratou de direito penal tenho que agradecer muito a senhora e as suas respostas pedir desculpas porque foi eu sempre dou os meus pitacos aqui quando quando começam a aparecer as perguntas né mas eu sou assim mesmo isso é coisa de jornalista muito obrigado doutora Luísa uma boa semana para todos nós lembrando a vocês que amanhã terça-feira eu estarei de volta aqui para mais um consumidor em pauta às 18 horas a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau tchau tchau